E aí galera do canal, tudo bom? André de novo aqui trazendo pra vocês mais um unboxing da Nerd ao Cubo Dessa vez a edição de setembro de 2019 Trazendo pra vocês Não me esqueci nem qual que é a temática dessa caixa Recebi ela ontem, né? E eu não sei... Vou ter que ver até a numeração Mas eu até que esqueci a numeração dela Mas antes da gente começar com essa bagunça aqui Eu quero que você se inscreva no canal Deixa um comentário, deixa um like Falando o que você tá achando desses vídeos Se você quer mais vídeos desse tipo Ou se você não pode deixar uma sugestão de outros vídeos Que eu posso fazer aqui no canal Vai ser um prazer fazer pra vocês Certo pessoal? Bem, sem mais delongas Vamos começar a abrir aqui Unbox Edição 53 Já vi aqui na spoiler box Que ela sempre vem em cima da caixinha aqui Com vários itens E... A BESC veio sim, pouca coisa aqui na caixa Mas vamos ver Pegar o primeiro item Vamos começar com os itens menores Uma... A estrelinha A estrelinha do Mario Do Super Mario Olha que bonitinha A estrelinha do Super Mario Acho que ela deve... Não, ela não acende Ela é... Ah, ela é aquelas bolinhas anti-stress Elas tem uma bolinha anti-stress do Mario A estrelinha do Mario Vamos ver qual que é o próximo item De um dos menores itens aqui Uma pulseirinha Uma pulseirinha level up Uma pulseirinha daquelas de silicone Bem simplesinha Que temos aqui Um boné Ai... Ficou apertado Um boné Esse boné é de quem que é Eu acho que é do Pokémon Não ando muito... Faz tempo que eu não vejo nada do Pokémon Depois eu vou dar uma conferir Deixa eu conferir aqui na Explorer Box Até porque eu já vi os outros Eu acabei de ver os outros itens Deixa eu ver É... É um boné do Pokémon Esse aqui Da liga E por meio de das últimas ligas Bem legal Bem legal o boné Depois vem a camiseta Opa! Olha que legal Um livro do God of War Quem que escreveu esse livro? J.M. Barlog É da Editora Europa Um livro, olha Bem interessante Bem Esse aqui eu vou ler Na verdade eu vou mandar pra uma amiga Que tem um canal Vou deixar o canal dela por sinal Aqui na descrição Que é um canal literário Que fala só de livros E eu vou mandar pra ela Esse livro Pra ela fazer a leitura E fazer uma resenha Fazer um resumão desse livro E aí eu vou poder falar Se é bom ou não Mas parece bem legal Só pela... Julgando pela capa E por último Mas não menos importante A camiseta Sempre vem uma camiseta Aqui no Nerd ao Cubo Vamos ver quem que é a camiseta Eu já desconfiro de quem que é Já tem as tampinhas ali Do lado A camiseta do Mega Man Olha só que legal A camiseta do Mega Man Bem legal essa São de setembro Esses são os itens Vou deixar lá no Instagram Vou deixar aqui o link do Instagram Também pra vocês seguirem Eu vou sortear um desses itens Lá no Instagram Até antes do final do mês Então segue lá Que vai ter uma fotinho Que vai ser o sorteio Desse mês Certo pessoal? Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Tenham aproveitado Se inscreva no canal Deixa o queijo Deixe um joinha Deixe um comentário Curta aí outros vídeos do canal E espero que tenham curtido Então vou ficando nessa Valeu Falou E até a próxima E até a próxima